Deus, minhas forças acabaram Deus, tudo ficou contra mim Deus, fiquei sozinha chorando Deus, parece que é o fim Meu coração sofre tanto, eu preciso vencer E venho enxugar meu peito Meu coração sofre tanto, eu preciso vencer E venho enxugar meu peito Eu quero que eu sou mais uma barriga Só mais uma barriga, sem outra chorar Só mais uma barriga Só mais uma barriga Aleluia! Aleluia! Que forte essa luta É como a filha do vento, tem que supor Socorro, Senhor Só mais uma lágrima tenho pra chorar Glória a Deus, tu bem sabes o que eu sinto Venha aliviar minha dor Deus, estou sendo provada Mas meu pranto agora secou Meu coração sofre tanto eu preciso Vem cerveja, enxugar meu pranto Meu coração sofre tanto eu preciso Vem cerveja, enxugar meu pranto Só mais uma lágrima Só mais uma lágrima tenho pra chorar Aleluia, aleluia Só mais uma lágrima Aleluia, Deus, nós somos mais uma lágrima Pois essa luta É como a fúria do gato Perdi a sufocar Socorro, Senhor Só mais uma lágrima tenho pra chorar Amém Amém Obrigado.